Sem tempo pra mais nada, viu? Na sequência tem o Brasil agora no nosso YouTube e o pessoal do Primeiro Impacto assume as manhãs do SBT com muita informação. Eu volto amanhã. Um ótimo dia a todos. Saúde e paz, Brasil. Bom dia. Chega mais. Dani Brandi, Felipe Malta. Vamos despedir do Casagrande porque ele não tem tempo pra mais nada. É, eu queria que eu ia ter. Tomar o seu cafezinho pra você que tá em casa nos acompanhando agora em todo o Brasil. Seja bem-vindo. Primeiro Impacto tá no ar a partir de agora comigo, Darlyson Dutra. Comigo também, Felipe Malta. Obrigado pela companhia. Tá boa terça-feira pra gente. E comigo, Dani Brandi e os meus meninos. Meus meninos. Darlyson Malta e você aí do outro lado que vai nos acompanhar até as nove e meia da manhã. Vamos ao primeiro destaque desta terça-feira. Uma nutricionista foi vítima de assédio sexual.